A proposta diz o seguinte, que fica estabelecido em lei a obrigatoriedade dos motoristas de ônibus coletivo de abrirem a porta traseira para os idosos que possuem dificuldades de mobilidade, bem como a volta dos trocadores. A vereadora Maria Aparecida quer complementar, quer justificar essa proposta? Então, ela não quer fazer nenhuma justificativa, alguém tem algum... A respeito do que ela fala no transporte, tudo o que ela fala está certo. Porque o idoso está sendo muito desrespeitado tendo ônibus, sabe? Parece que os motoristas não gostam de idosos, eles não esperam você passar a roleta, porque eu já caí sentada no corpo com o senhor, e quando eu acabei de passar a roleta, o motorista marcou para mim, não caí, ficou para o chão, eu sentei no corpo com o senhor, pedia desculpa, eu até chorei de vergonha. Mas eu não digo, então a reivindicação dela é excelente. Então, Ana, intervenção da vereadora Maria Aparecida, não havendo mais questionamentos, dúvidas, a proposta está em votação. Quem aprova essa proposta, quem é favorável a ela, levante a mão. A proposta foi aprovada por unanimidade, 17 votos. Amém. Amém. Amém.